Opa! Fala pessoal, beleza? Eu sou o Alexandre e voltei para o décimo episódio de Case and the Wild Masks, jogo brasileiro de plataforma. Estamos no quarto e aparentemente último mundo. E vamos lá então pessoal, terceira fase desse mundo, masmorra gelatinosa. Tchau! Tchau! Morri! Que legal, morri! Isto! Vai pulando, vai pulando demais. Segue pulando e segue morrendo. A lei da vida, é assim mesmo. Puta, o que pariu? Calma aí. Foi. Espera aí. Ah não. Que bobeira. Que bobeira. Que bobeira. Que bobeira. Que bobeira. iende incidência. Quefat. E denkt像. Ah, que bosta que eu fiz. O que é isso? Ok, calma. Muito bem. Ok. Outro bônus, beleza. Vou pegar cinco coisas. Quase, cara. Aquele último ali me ferrou. De novo. Pô, aqueles que é no meio é foda, cara. Tá ligado. Hum, não. Quase, cara. Tem que aprender a escalar essas beterrabas. Tem que aprender a escalar. Calma. Boa checkpoint, coisa linda. Eu te amo checkpoint. Sempre te amei. Morri, mas beleza. Estou feliz. Ganhei um checkpoint. Estou contente. Hum. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Não, quase. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Não gostei. Tentei cair ali pra matar o carinha, mas não deu certo. Eu preciso chegar lá, pessoal, sem, tipo, sem deixar o meu coração morrer. Aqui, ó, essa mamona que me fode. O que é isso? Complicado. Vai, 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 vai. Nossa, quase. Foi no detalhe. Mas agora eu vou pular. Entendi como passar por antes sem tomar dano. Se eu morrer agora, eu vou tentar depois daquela forma. Morri. Agora eu vou tentar usar aquela fórmula lá de pegar o coração sem perder o coração logo em seguida. Não, não deu certo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Morri. 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 Muito bem. Muito bem. Muito bem. Calma. Acaba, 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 acaba. Ah, acabou. Coisa maravilhosa, coisa linda. Consegui, pessoal. Não, vou figurando o álbum. Qual será? Qual será? Qual será? Qual será? Qual será? Essa aqui, ó. Agora partimos para a próxima fase. Intitulada... Deserto do lagarto. Quais serão os perigos que nos aguardam nessa fase? Essa fase quente e ensolarada? Ou será uma fase de noite gélida? Gélida. Boa, bora lá. Tem qual das? Beterrabas. Sai daí, Beterrabas. Sai daí, Beterrabas. Fala 20. Ok, vou ter que andar sobre perd�ão. é claro se malice na pessoa e eu vi o bonde o que bora lá E aí Olá tudo bem o meu bônus colete os cristais ok 55 cristal a precha a precha que é isso é faltou muita coisa vou mais uma tentativa aqui se não der certo paciência eu tento depois em off mas aparentemente eu não posso perder nada perdido aí mais quatro mais um monte aí morri ok morri agora em frente bora lá ah tá beleza eu não quero ir a pola aí O que é isso? 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 tem que tomar que a parte da escala de dano não posso pular apertar x de novo é foda tem que ir só no analógico preencher vamos lá e aí ok 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 e aí e porra eu falei o que mais ator porque ele não tem de porra nenhuma Mas daqui a pouco eu entendo Ah, tá, tá, tá Algumas vezes eu vou ter que dar um Um impulso Pra poder liberar o pulo duplo Mas não nessa hora Talvez em uma próxima ocasião Tá, beleza, calma Pouco a pouco a gente vai decorando os paranóicos Ah, tá Hum, ok Aquela segunda banana de baixo Eu vou ter que dar um impulso Boa Boa Ai, caramba Ah, mas entendi, 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 entendi Legal Bacana Estou quase, estou quase desvendando estes, estes segredos O que é que eu posso desvendando estes? Eu vou ter que dar dois pulos Agora o fogo está sendo a parte das três beterrabas Ah, tá A terceira eu vou ter que dar um pulo duplo Pra poder Ativar de novo o pulo duplo Não Peraí o que dizer A terceira eu vou ter que dar um impulso Para poder ativar de novo o pulo duplo Ai, vamos lá Hum, hum, não gostei, não gostei, não gostei Preciso de uma máscara acu-acu Aqui se vai pedir uma máscara de coração Tá bom A parte mais difícil de entrar Eu estou superando Agora eu tenho que superar o resto Quase Parece que seria muito importante Uma máscara de proteção, pessoal Daria pra mim uma estabilidade maior E aqui eu não posso pular Tenho que deixar Deixar A máscara me levar Eu falei Não pode pular Eu chego ali e pulo Em impulso Bom, na verdade Eu tenho que pular assim Mas não tanto Novamente Vamos lá Ah, tava ali Tava ali Eu vi o coração Mais uma vez Vamos lá Coisa linda Coisa linda Cuidado Ah, não morre Não morre Não morre E cadê o checkpoint Que não apareceu Tá, tá ali Eu sei Mas Quase Quase Ah Beleza Não morre 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 É, mas eu tenho que pular. Não posso não pular. Não, bosta! Calma. Beleza. Vamos. Ok. Aqui está dominado já. E como está dominado? Vamos, está uma maravilha. Não, merda! Merda. Porra. Gama Apresi, 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 apresi não, não, cuidado ah, filha de uma puta é por cima, por baixo espere aí pessoal, vou pra Caliça vou pra Caliça aqui da casa porque a escuridão tá me incomodando demais esse meu olho aqui tá foda não adianta, é de dia, é de noite, é no escuro do claro, meu olho arde queima foda beleza ok muito bem não lixo de novo já passamos 30 minutos de vídeo e aí a gente passar de 40 talvez até 50 é grande ó, aqui tá sossegado puta que pariu porra velho tipo duas partes tem duas partes foda que eu tenho que aprender a passar a primeira é aquela antes de pegar o coração porra foda subano tirasado e que bebe como lá Ah, por que que eu coisei ali, cara? Ali foi meu estrago. Eu tenho um pedaço quadrado. Não, vamos ver o que eu vou. Muito bem. Que coisa patética. Vamos. Vamos. Ah, tem aqui Tem aqui Ah, porra Merda, caralho Peraí, peraí Porra de olho, cara Tá piorando, tá merda Nossa, que bosta, velho Foda Tem um nhoca normal Vou acabar isso aqui logo pra lavar o olho Tá complicado Tipo, o olho e o direito Tá de boa, agora o esquerdo tá foda Puta que pariu Ah, tem um nhoca normal Ah, tem um nhoca normal Muito bem, vamos lá Ah, peraí, apertei o quadrado Apertei o quadrado de novo, cara Claro, eu ia morrer de fato, hein, mas Poxa vida, perder o quadrado é foda Muito bem, muito bem, muito bem Ok, calma Ai, que bosta Eu tô com medo De poder bater uma hora E eu não acabar essa porcaria Porque do jeito que tá, cara Eu morrendo assim demais Tá complicado Tá complicado Mas vou passar Agora eu passo Ok, vamos lá Boa Porcaria Isto Merda Eu não posso perder meu coração naquela parte lá, pessoal Ué Como assim, cara? Beleza Ok Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem Muito bem Certo Acá Acá Merda Porque eu não esperei pra Enfim Tá ligado Tá ligado Ah, porque eu perdi mais quadrado, cara Nossa, não, não, não Fico mais atento Eu preciso me pular, cara Nossa, tava tão fácil É só não pular Eu já tinha aprendido Ih, parece que eu desaprendi Ok 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 Foi Muito bem Vamos lá Vou trazer Fui pega Aí Calvou, calvou Sem pressa Muito bem Relaxa Não, carambolas Não, carambolas, cara Me atrapalhei com aquelas frutas brancas Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bora lá. Calma. Tranquilo. Ai, que bosta. Que bosta, que bosta. Acabou pelo duplo, cara. Tô ficando triste. Bem triste. É, passamos de 40 minutos. Nos aproximando de 50. Como eu falei pra vocês. O que seria? Agora se bater uma hora de vídeo. Possa, daí vai ser foda. Tomara que eu consiga. Cabeça já tá doendo também. Sim, pessoal. Eu pareço um velho só reclamando de dor. Mas é verdade. Eu falei que eu falei que eu ia conseguir. Eu falei que eu falei que eu ia conseguir. Eu falei que eu ia conseguir, que legal. Eu amo. Bacana. Bacana, 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 bacana. e o lá vai só conseguir o povo ele foi até então o vídeo mais longo da série mas ele vai ficando por aqui beleza lembrando que se você curtiu não esquece de isso aqui para ajudar isso é muito importante ajuda bastante caso não tenha curtido fica à vontade deixe o dislike e se você for no vídeo por aqui inscreva-se no canal temos vídeos quase todo dia e apenas escrevendo se você vai acompanhar os próximos capítulos de keys in the wild masks para isso ative o sininho ative o sininho de notificações para ser avisado quando o próximo episódio for lançado e pessoal próximo episódio vai começar com a fase um lago assombrado em quais serão os fantasmas que terão que terão esse lado aqui é bom sem mais enrolações eu sou alexandre vou ficando por aqui valeu folha até a próxima fui E aí